Amor, olha para a frente, olha para a frente. A segunda vez. Não vai ser como a última vez, galera. Não, vai ser melhor. Ai, meu Deus! Eu vou abrir o olho, né? Nossa, eu vou cair. Demora para a frente, caralho. Vocês estão no próximo? Ok, vamos lá. 400 metros. Você tem isso. Ai, meu Deus. Ok, eu vou tentar. Vamos lá, vamos lá. Já era, pastor. Já era, amor. Ok, pessoal. Você quer uma venda ou você quer um contato? Qual é? A cidade! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho! Que burro, caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu estou chegando! Eu estou chegando! A mão rodou mais! Meu Deus, meu Deus! Ah, para! Meu Deus do céu! Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! Oi! Caralho! É muito alto, velho! É muito alto, velho! É muito alto! Caralho! Muito mais escroto que... Acabou? Acabou, amor. De novo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, acabou! Nossa, amor! Essa vez foi mais... Foi aquele cara... O segundo cara, ele fez um trem diferente lá, amor! Ele fez um trem diferente lá, amor! Ele fez um trem... Não, eu vou assim porque ele falou que está até errado! Caralho! Meu Deus, relaxei agora! Caralho, é boa, velho! Manda um oi para a câmera! Uhul! Caraca! Ele rodou mais! Porra, isso aí... Que me deu medo, só você falou que não estava normal! Amor, não é que não estava normal! Porque rodou mais do que a outra! A gente botou mais forte lá! Porra, agora pode fiar! Agora é tranquilo! Caraca! Agora é bom! Agora é bom! Agora é bom! Ele rodou mais! Porra, sou foda! Ele voltou de cabeça para baixo! Na segunda, André! E se for novo, é 10 horas? Não! Ele voltou de cabeça para baixo! Na segunda, André! A gente rodou mais agora! Pensei a memória! A senhora falte! Foi pior! Você sentiu a diferença? Sim, eu senti! Você sentiu a força? Sim! Agora é bom! Agora é bom! Agora é bom! Agora é bom! Aí eu falei para o Rodrigo! Não! 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 Não!